Eu nunca vi solteira Porque cê tá fazendo mal pra você mesma Foi por essa vida que trocou a nossa vida Zero tentativa de se adaptar Parece um passarinho e não quer voar Tá cambaleando pra voltar Coçando o dedo pra enviar Que ainda me ama Visivelmente sua vida Sem eu não andar Se a saudade soprar Sem cair da minha cama Tá cambaleando pra voltar Coçando o dedo pra enviar Que ainda me ama Visivelmente sua vida Sem eu não andar Se a saudade soprar Sem cair da minha cama Foi por essa vida que trocou a nossa vida Zero tentativa de se adaptar Parece um passarinho e não quer voar Tá cambaleando pra voltar Coçando o dedo pra enviar Que ainda me ama Visivelmente sua vida Se a saudade soprar Sem cair da minha cama Tá cambaleando pra voltar Tá cambaleando pra voltar Coçando o dedo pra enviar Que ainda me ama Visivelmente sua vida Sem eu não andar Se a saudade soprar Se a saudade soprar Sem cair da minha cama Se a saudade soprar Se a saudade soprar Se a saudade soprar Se a saudade soprar Se cair da minha cama Tá gambaleando pra voltar Forçando a letra e guiar Que ainda me ama Visivelmente sua vida Sem eu não andar Se a saudade soprar Sem cair da minha cama Sem cair da minha cama